Meu velhinho, o que é que você está fazendo na delegacia? Na delegacia eu estou fazendo, que vim dar uma queixa de um rapaz. Queixa por quê? O que é que esse rapaz fez com o senhor? Esse rapaz é o seguinte, há dois meses atrás, ele falou para um amigo dele que ia passar o carro por cima de mim. E eu, aguentando até hoje, com medo, moro sozinho numa casa, viu? Queria passar o carro em cima de você. E se ele não passasse o carro por cima de mim, ele mandava uma pessoa para me matar. Mas por que? O que foi que você pedia nada? Nada, nada, é porque ele é ladrão. Ele cirmou? Ele é ladrão da barriguda, o maior ladrão que existe lá é ele. Ele cirmou com você? Cirmou comigo, porque eu sou homem da verdade. É só isso, eu não gosto de molecais, não gosto de ladruagem. Então você é do meu time, você joga no meu time, homem duro. Não tem condição de você não dizer nada dele, esqueça isso. Porque você é o seguinte, você mora só, pode acontecer alguma coisinha, você ir aposentado, larga isso de mão. Mas sabe o que é? É porque de uma hora para outra ele passa o carro por cima de mim e fica por isso mesmo. Passa não, passa não, passa não. Não vai fazer isso não. Não, eu não vou fazer nada. Não, ele não vai fazer. Eu vim dar queixa para evitar. Ah, para evitar o mal maior. Para evitar o mal maior. É isso, que eu não quero fazer mal com ninguém, que eu não sou homem do mal. Você é homem do bem. Eu vivo trabalhando na minha rocinha. Está entendendo? Eu tenho seis anos que moro lá. Ele cirmou? Cirmou. E desde de novo, eu conheci ele, desde dezesseis anos, ele rouba direto. Mas é o seguinte, ele, ele, não se preocupe com ele não, porque... Mas ele quer passar por cima de tudo. É só isso. Você não tem mais assim, a idade de estar lutando assim. Mas é, olha, eu tiro setecentos reais do meu dinheiro. Aí eu faço as minhas comprinhas e eu não quero pedir nada a ninguém. E trabalho na minha rocinha, pronto, meu feijão, meu milho, minha mandioca para mim comer. E ele entra nessa história onde? Ele entra assim. Eu trabalhava lá no quintal do Anvé, ao pegar dele. Ele criava as galinhas dele dentro do quintal. E ele disse que o senhor pegava as galinhas dele? Não. Disse não, ele não é doido. Não? Aí você estava assumindo galinha e ele disse, é bem aquele velhinho que está capinando. Não, sabe o que que é? É porque a terra era da velha que eu vivia com ela. Ah, você tinha uma velhinha. Uma velhinha. A história agora... Aí eu plantava o feijão, o milho e as galinhas criadas lá no terreno. E aí comeu o feijão, eu espantava. Ele um dia me esculhambou, de ver se é vergonha, que eu não valia nada. Aí ele foi... Ele é filho da velhinha? Ele não é filho da velhinha, não. E por que que ele estava preocupado com você com a sua velhinha? Não, preocupado com o lar, com as criações dele, que ele não queria deixar. Eu tangei as galinhas, queria para ele as galinhas comer. Ah, a galinha era dele? Dele. A plantação era sua com a velhinha. É, eu não podia tanger. E aí ele queria que as galinhas dele comessem o seu feijão. Não é isso? Desde o dia para cá, pronto. Ah, agora eu entendi essa confusão. E esse quintal é aberto? É, só tem o arame. Aí não dá para criar galinha. Não dá para criar galinha. Aí eu falei, sério? Ele disse, não. Como é que eu vou criar galinha nos terrenos ali? Aqui na rua tem isso? Não tem. Aí o que eu lhe falo? Ele é o dono das galinhas? Ele é o dono das galinhas. E você é o homem que plantava o feijão e o milho. O milho. Aí a galinha dele vinha para o seu quintal? Vinha para o quintal para comer o feijão. Destruía o feijão muitas vezes. E aí eu ia tanger as galinhas. Aí ele me chamou de velho sem vergonha. Rapaz, ele só não me atirou. Não sei por quê. Mas não chamou velho de corno. Não, corno eu não sou. Não, ele chamou. Chamou não. Não disse velho de corno. Sem vergonha, que eu não valia nada e tal. Menos corno. Menos corno. E se chamasse, achava bom que eu não sou. Eu conhecia que a velhinha não era o mal. E a velhinha é viva? É viva. Ah, está viva. Mas eu não vivo mais ela. E por quê? Eu larguei ela, estou sozinho em uma casa. Ah, de boa. A gente desse rapaz. Mas de vez em quando você não namora não? Com a novinha não. Não, eu não gosto de mulher nova. Sabe por quê? Porque só dá cadeia. Dá cadeia. Tudo bem. E aí, tem como largar essa briga com esse cara? Não, eu não estou brigando. Eu só vim para vocês tomar conhecimento do caso que eu estou falando para vocês. Agora preste atenção. Então, se você, que ele está falando aqui, você for lá na casa dele, ameaçar ele, aí você vai comprar uma briga comigo. Amigo, quem tocar o dedo nesse idoso vai comprar briga com o Pacheco. Pode vir quente que eu estou é fervendo. Ai, eu não sei. É isso. Pode botar a boca no trombone. Quem comigo é assim, não lê o pau com o meu. Que era assim, que ele não comente o meu nome. Não vai mais. Porque se ele comentar, eu venho outra vez aqui. Ah, não vai mexer não, que não é doido. Da próxima vez, se ele mexer com você, você procura onde é a minha casa e vai lá em casa que eu venho. Pacheco. Aí você me procura que eu vou falar com o delegado para ele respeitar o idoso. Tá certo. Tá bom? É só isso. Tá bom? Tá fechado? Tá fechado. Você faz o boletim de ocorrência aqui para registrar. Você vai registrar. Ei, 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 puxa o dia. Depois bate aí, viu? Olha, você vai bater. Fica aqui, pode ficar. Ela vai lhe chamar ali. Você bate o boletim. Fica com a prova na mão. E se ele bulir com você, ficar chamando de véio sem vergonha. O que mais que ele chama? Ele me chamou de véio sem vergonha e tal, que eu não valia nada e tal. E eu percebi que ele estava com um revolver de trás da perna. A mulher dele chegou, escuta, chegou e falou com ele. Aí acabou. Aí eu fui lá a casa da véia, que eu ainda vivi mais ela. Aí eu disse para ela... Você fez o quê? Eu ainda morava mais a véia nesse tempo. Também é. Aí eu digo, ó, diga para ele que ele é cumpade dela. Diga para ele, se ele mexer comigo, eu vou matar ele. Disse abertamente logo. Porque eu estava num beco sem saída. Beco sem saída. É porque ele não respeita ninguém. Tudo bem, tudo bem. Isso vai resolver, nós vamos dar um basta nisso, ele não vai... Agora é o seguinte, o senhor não vai jogar pilera nele, não vai jogar charada nele, não vai provocar ele, fica no seu canto e ele fica no dele, para nós não perdermos a razão. Mas na hora que ele mexer... Ah, e você corre aqui, pega o carro aqui e nós resolvemos. Está certo. Agora você pode me contar a última pergunta. Agora é o seguinte, eu só quero lhe dizer o nome dele. Não, vamos segurar o nome dele aí. Para vocês saberem quem ele é. Não, não, você vai me dizer depois da gravação, para me ficar na mente. Deixa ele, porque ele já sabe, ele já sabe, ele está assistindo. Eu posso fazer a última pergunta? Pode. Por qual motivo que o senhor largou a sua velhinha, já que a velhinha era bacana, com o senhor aposentado, os dois, por qual motivo? O motivo foi esse, seu Pacheco. É porque eu trabalho, eu saio cinco horas de dentro de casa, trabalhando para ela na época, nos quintal dela. Ela era rica, tinha terreno. Ela tinha terreno, uma casinha construída e tal. Ela tem nove filhos. A primeira vez... Não é seu. A primeira vez que ela falou para mim que tinha nove filhos, ela disse que não dependia de filho e nem filho dependia dela. Sim. Tudo bem. Aí eu fiquei. Aí passou, o filho não visitava. Quando eu estava me aproximando, ajeitando... Namorando. Estava mais ela. Aí lá vem uma filha dela, mora aqui na rua. Foi visitar. Foi visitar. Quando ela chegou na porta, sabe o que ela falou para mim? Sim. Ela é professora e é crente. Me desrespeitou. Eu disse, você quer o casca grossa daqui? Ixi. Eu digo, não, senhora. Eu também fiquei na minha. Eu já velho. Eu estou com um dentro de 73 anos. Certo. Certo. Aí tudo bem. Aí ficou. Eles ficaram. Fernizando. Eu plantava feijão, milho, macaxeira, eles levavam para São Luís, para Piauí, para cá. Fazendo bom para eles. Para os filhos delas? Para os filhos delas. E eles... Aí eu chegava, ela vende perfume. Eu digo, olha, eu chegava 11h30 do serviço dela. Ela não tinha feito de comer. Ela ia vender perfume. Perfume. Duna, você não... Não, por que você não fez, não sei o quê. Duna, mas eu tenho mais uma mulher para fazer comida para mim. Eu estou trabalhando para você. Eu estou sendo de empregado, não de marido. Não é? Mas você nessa idade, ela com a idade dela, você namorava ainda? Eu não namorava. Namorava uma vez por mês? Uma vez por mês, não. Na semana, se ela quisesse... Agora eu tinha pena dela, porque ela era muito xoxinha. Xoxinha. E aí eu aguardava. Você tinha pena da sua mulher, porque ela era xoxinha, a velhinha. Aí ela não aguentava o rojão. Não aguentava, mas o negócio que eu... Eu não ia forçar a capa. Entendendo? Eu fazia, tudo bem. Então... Rapaz, você aguentava. Aguentava. Você tem certeza? Eu tenho certeza. Você toma alguma vitamina para me ensinar? Nenhuma vitamina que eu tomo, sabe o que é? É o doce. Açúcar desde criança até hoje. O médico disse que o açúcar... Eu não tenho diabetes, eu tenho pressão alta. Diabetes eu não tenho. Mas o... Aquele remédio em Viagra, você chegou a tomar? Graças a Deus, até hoje não. Se você usar ele, eu não quero. Eu quero uma mulher só para fazer as coisas para mim. Não quero. Mas o teu motor funciona tranquilo. Rapaz, é até falta de respeito eu falar. Mas é o seguinte. Ainda dá para me passar no teste. Dá. Aqui e acolá. Dá para você passar no teste. Olha lá. Escute bem. Depois você me ensina a receita. Aí eu lhe falo. Aí eu fiquei, fiquei. Aí nós brigava. Amarra a velha. Porque ela não fazia comida para mim. Eu trabalhando para ela, não é? Então eu sou acostumado a comer. O cara vai trabalhar às 5 horas da manhã. Chega 11h30 de comer, não está feito. Ele não está fraco. Tudo bem. Mas está largada a velhinha. Sim, está largada. Tudo bem. Você não quer arrumar outra mulher, não? Se aparecer para cuidar de mim, eu quero. Quantos anos você gostaria de ter uma mulher? Rapaz, é de 50 anos. 40 anos? Não, 40 anos não. De 50 anos a 60, 70. Ah, está fácil. Está no meu nível. Está fácil arrumar uma mulher. Uma mulher nova eu não quero nem aproximação. Eu não quero. É porque o motor não está mais funcionando. Não é. É porque você está sabendo que a mulher nova complica a gente. Ela quer tudo. Eu não tenho. Aí eu quero proibir ela de ir para uma festa. Aí ela vai dizer que eu tenho ciúme. Aí para largar de confusão, eu não quero. E você indo para a festa junto com a novinha? Eu não vou. Eu não vou para a festa. Aí o chifre vem. Aí vem. Aí, escuta bem, o chifre vem. Aí antes do chifre eu não quero. E aí? Se a novinha lhe der um chifre? Não, mas eu não quero. Porque eu não quero me aproximar da novinha. Então está bom. Você não quer novinha? Não quero nova, não. Eu estou lhe falando. Então está bom. De rapaz novo, que eu só gosto de mulher, véia, coroa. Porque eu tenho que me aproximar das pessoas que já entendem o que é a vida. Não é? Está certo. Seu nome completo? Manuel Paiva. Apelido. Manuel Franco. Manuel Franco. Eu tenho um bocado de parentes aqui. Está bom. Samuel Manuel, muito obrigado. O camarada lá não vai lhe mexer. Que ele não comeu manga com febre. Está certo? Está certo. E não comeu manga com febre. E não vai mais jogar piada em você. Eu lhe garanto que ele vai ouvir essa matéria. Porque se ele mexer, ele vai pegar em casa de maribono. Maribono, aquele maribono grande. A abelha italiana. Italiana, é. É. Voltamos aos nossos estúdios do programa do Pacheco Filho.